Você escuta sempre falar mal do seu pai, ele não liga no aniversário, ele não sei o que. Ou então minha mãe falou assim, eu tenho que ligar antes, eu tenho que avisar pro seu pai antes que é o aniversário de você, senão ele não liga. Ou então, eu sei que tinha isso, tanto que quando eu cresci eu tinha também medo que... Aí tinha meu irmão que eu meio que protegia muito quando era criança, sabe? Era muito ligada a meu irmão quando era criança. E aí eu lembro que eu também ligava pro meu pai antes e falava pro meu pai, pai, amanhã é aniversário do Diego, não esquece de ligar pra ele, não sei o que lá. Mas, assim, a gente cresceu com, meio que com raiva do meu pai, sabe? Assim, pelo abandono, sei lá, enfim. E eu lembro que ele se prometia, não, um dia eu vou morar aí no Rio, um dia eu vou morar aí no Rio. Aí minha mãe falava sempre, ele nunca vai morar aqui, ele não quer saber de vocês e tal. Eu só ligava pra ele pra pedir dinheiro. Eu achava até legal que a minha mãe soubesse isso, sabe? Olha, eu só ligo pro meu pai pra pedir dinheiro. Sabe? Eu achava que ela ia ficar orgulhosa de mim, porque pra minha mãe era tudo pra mim. Então qualquer coisa que eu fizesse pra... Pra ela ficar orgulhosa e negar o meu pai era uma coisa que eu achava que ia deixar ela muito orgulhosa, sabe? Então essa coisa de negar, assim, que tá com o pai, que tá bem e que eu só usava o meu pai pra pedir dinheiro, sabe? Isso pra mim era legal. Depois que eu cresci, eu achava mesmo que meu pai tinha sido um escroto, como é que tem coragem de largar a gente, pequeno e tal. Eu fiquei... A última vez que eu tinha visto ele, tinha sido nesse dia que eu fiz 15 anos que ele veio, no meu aniversário. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporaticamente pra pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo você ficou sem ver? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Depois fazendo terapia, não sei o que, que eu quis resgatar e ouvir também o lado dele. Então, é engraçado que depois de 11 anos que eu não vi, quando eu cheguei lá no aeroporto... Era normal, era meu pai, sabe? Era a mesma coisa que 11 anos atrás. Era meu pai, tava ali. Oi pai, tudo bem? Tudo, não sei o que. Foi pra casa, normal. Eu acho que... Tive a primeira conversa de adulto, assim, com meu pai mesmo, sabe? Já a mulher, de falar com ele. E dele falar as coisas, de como tinha sido essa coisa difícil. Que ele tinha separado da mulher, que não tinha separado dos filhos. E que sempre tava presente, que era um pai presente, que queria estar com a gente. Mas... E conheci minhas irmãs já grandes. E é estranho, porque apesar de tanto tempo, tanta distância, tanto buraco, tanta coisa... Eu tava ali com o meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então, é engraçado, porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que... Ela... Ela... Ela atrapalhou muito nessa relação com o meu pai. Se ela tivesse percebido que... Que meu pai não deu certo com ela como homem. E que isso não interferiria ele como pai. Podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora, eu não tava falando nem com ela, nem falando com o meu irmão, sabe? Que eu acho que até... Que eu sinto muita falta, sabe? É... Acho que isso foi... Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima há algum tempo. Mas depois, quando eu comecei a ter consciência das coisas... E correr atrás... E querer me entender... Meu comportamento do mundo... E quando eu entrei na terapia e tudo... Eu vi... Que... Pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Eu tentei explicar mil vezes pra ela... O que que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errada. Ela não acha que fez nada errado. Ela acha que fez o melhor que ela pode. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não. Que não teve nenhuma influência. Que que foi... Música 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 Amém.